Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e é meus amigos, terminou, o Vasco conheceu a sua primeira derrota no campeonato estadual do Rio de Janeiro e o Botafogo venceu com um gol aí do Erisson, né? E é o seguinte, primeiro jogo aí que o Vasco enfrentou um adversário de alto nível e muitas coisas preocupantes aí. O time do Vasco, ele é promissor sim, não tá tudo perdido por conta de uma derrota. Agora o Vasco da gama, pra jogar de igual pra igual, clássicos e principalmente com as principais equipes aí do Brasil, o Vasco tem um longo caminho. O Vasco precisa contratar, hoje ficou muito claro aí que o Vasco tem muito jogador que não tem a mínima condição de vestir essa camisa que é pesada, certo? Ficou no 1x0 porque o goleiro do Botafogo pegou muito, fez excelentes defesas, mas a verdade é também que o Botafogo perdeu muitos gols também e é o seguinte, num lance aí duvidoso, o VAR validou o gol aí do Botafogo e o Vasco da gama sai derrotado. Com esta derrota aí do Vasco da gama, o Vasco, meus amigos, vai aí pra quarta colocação. Então, isso mesmo, o Vasco começou como líder e agora vai dormir na quarta colocação. Então, alerta ligado aí, a gente fica preocupado porque é o seguinte, o Vasco ainda tem dois clássicos por fazer. E olha como é que são as coisas. O Botafogo passou uma semana conturbada aí, demitiu o treinador após ter perdido por 2x1 para o Fluminense. Primeiro jogo aí do Lúcio Flávio como treinador interino e o Zé Ricardo aí simplesmente tomou um nó tático aí. Demorou muito pra mexer na equipe. Quando mexeu na equipe do Vasco da gama, simplesmente mexeu aí mal, mas também a gente sabe que o Vasco não tem peça de reposição. A gente tem que falar sobre isso também. E é o seguinte, né, meus amigos, com todo respeito, não dá pra Edmar, não dá pra Léo Matos, não dá aí pra Bruno Nazário. Esses jogadores não tem condições de vestir essa camisa que é muito, muito pesado. E é o seguinte, meus amigos, agora é ter paciência, certo? O Vasco da gama vai jogar o próximo jogo contra o Bangu em São Januário. E é o seguinte, o Botafogo vai enfrentar o Rezende no Newton Santos. Obrigação do Vasco se redimir nesse jogo contra o Bangu. E é o seguinte, meus amigos, o Vasco precisa apresentar sustentabilidade no setor defensivo. Setor defensivo do Vasco da gama, muito, muito pobre. Acho que chegou a hora do Zé Ricardo aí dar uma chance aí pro Cangá. Ou o Vasco contratar. A gente sabe aí que o Quinteiro tá chegando. Vamos ver se vai ser titular ou não. Um time que depende muito do Nenê, igual ano passado. É um time aí onde o Nenê tem que colocar a bola debaixo do braço. Fica muito carregado por esse Bruno Nazário aí. A impressão que passa pra gente é que ele é o novo Marquinho Gabriel. E é o seguinte, a gente espera que haja uma melhora aí. Hoje os jogadores que estavam muito bem atuando contra equipes pequenas aí. Simplesmente não atuaram tão bem assim hoje. O Vasco teve uma bola na trave, mas foi o jogador do Botafogo quem chutou essa bola na trave. Quase que fez um gol contra. E foi a melhor oportunidade do Vasco aí no jogo aí. Certo, gente? Então, sinal vermelho. Vamos dormir aí na quarta colocação. Acredito, sim, que vá se classificar os quatro grandes. Pra as semifinais. Mas a gente tem muito, muito o que melhorar pra nossa primeira, é... Pra competição que é mais importante nesse ano aí, que é sim a Série B. E pra conseguir esse acesso, muito treinamento e reforços aí. E essa diretoria, a gente não precisa nem falar. É um capítulo à parte que a gente tem que destacar aqui como negativo. Enquanto houver essa situação de austeridade aí no Vasco da Gama. Enquanto o Vasco não fizer investimento, vamos ter equipes dessa forma aí. Vamos combinar aqui. São jogadores que são esforçados. O melhor jogador, a estrela da companhia, tem 41 anos. E pela grandeza do Vasco da Gama, na minha opinião, é muito pouco. Bem, meus amigos, essa foi a análise aí do jogo. Agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles. A verdade prevalecerá. E vai da Vasco. Valeu.